Noticiário Regional com Rubem Santos. Está muito próximo de ficar selado o acordo de incidência parlamentar entre a coligação Sumos-Madeira e o PAN. Miguel Albuquerque esteve envolvido diretamente nas negociações ontem, ao longo do dia, e acompanhado pelo secretário-geral do PSD, José Prada, o líder parlamentar, Jaime Filipe Ramos, e o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado. Do lado do PAN, além de Mónica Freitas, a candidata à eleita, estiveram o mandatário Marco Gonçalves e Henrique Andrade. Segundo, foi possível saber. Albuquerque terá proposto participação no Governo Regional, mas o PAN deixou claro que só pretende defender causas e projetos concretos. O acordo de coligação, que será hoje formalizado por PSD, CDS e PAN, é para os quatro anos da legislatura. Esta manhã foram ultimados por menores jurídicos no Savoy Palace, com a delegação do PAN e elementos do PSD, entre eles João Paulo Marques, jurista que dá apoio ao grupo parlamentar, Jaime Filipe Ramos, e Pedro Calado, que volta a estar nas negociações, isto depois de ter sido avançado que ficaria de fora dos encontros com o PAN. prevê-se que este acordo será anunciado por Miguel Albuquerque ainda hoje, durante a tarde. Quanto a este aperto de mão para os próximos quatro anos, Alberto João Jardim abordou o tema em entrevista ao Jornal Público. O histórico dirigente do PSD Madeira teme que o PAN tira o tapete ao PSD a qualquer instante e introduz ainda um dado que será novidade para muitos. A líder regional do partido, que abraça a causa animal, Mónica Freitas, tornou-se funcionária pública há três meses. O PAN é um partido muito próximo do Partido Socialista e que nada me garante que não puxa o tapete. Embora o anterior líder do PAN saiu do PAN, pôs a Assembleia Legislativa pôl em provedor dos animais, que é uma coisa esquecita, que eu nunca percebi o que era, mas eu depois de velho estou a ver tudo. Há um provedor dos animais, não sei como é que eles reclamam lá. O PAN era o antigo líder do plano. E esta senhora, portanto, é desse partido, e ainda hoje soube que essa senhora há três meses tinha passado aos quadros do governo regional. De maneira que eu penso que talvez seja uma pessoa mais adaptável aos objetivos do governo regional. Porque eu não estava a perceber isto. A iniciativa liberal talvez seja mais próxima do PSD e o PAN do PS. Mas depois há estas coisas concretas aos jornais. Sabe, eu cá fico. Isto não foi... Eu não trabalhava assim, mas é que eu fico baralhado. É de idade. Portanto, ficamos ainda sem perceber claramente se virá que é uma preferência. Olha, nem eu nem dizer a ter chegado a este estado de coisas. Alberto João Jardim, que apontou duas razões essenciais para a coligação sumos-Madeira não ter conquistado a maioria absoluta no Parlamento madeirense, impostos à classe média e muita encenação por parte do governo de Miguel Albuquerque. A revolta da classe média. As pessoas da classe média estão farta de pagar impostos, mais impostos. A classe média está farta. desculpa o termo de ser chulada. E, portanto, está contra... Eu próprio. Ainda veja, na última semana fui a vários conselhos. As pessoas abraçavam-me e me beijavam, mas diziam-me falando devagarinho. Isto não pode continuar assim. Tipos que estão a receber subsídio e não trabalham e coisas assim no género. Portanto, isto em primeiro lugar é uma revolta da classe média. E julgo que em segundo lugar pode ser não concordar muito com o estilo quer de governação do PSD não é resultados, é estilo. Muita mise en scène. É preciso ser humilho nestas coisas. E também com o estilo do PSD que está há 50 anos sem perceber que numa região autónoma não pode fazer o jogo de Lisboa. eu tenho que ser ainda mais autónomo que o próprio PSD. Eu costumo dizer ao Sérgio Gonçalo você só ganha aqui ações no dia que for mais autónomo que o próprio PSD. Acha que me é algo que quer que faça de Lisboa da mise en scène? Não é só ele. Há um certo deslumbre governativo que eu nunca deixei que houvesse nos meus governos que eu travava. Não se exibe pessoas exibem-se resultados. Diferenças de estilo e comportamento entre um e outro que são explicadas em pequenos detalhes por Alberto João Jardim. Os tempos são. É conjuntura, não é pessoa? Não. A pessoa não é de certeza. É, pode ser, são os métodos. Porque as pessoas são diferentes. A orientação de dirigir é diferente. Os métodos são diferentes. E depois o Miguel pertence a uma geração que se preocupa já com o politicamente correto. Eu sou um produto da revolução que me sai para a política na revolução não estou preocupado com o politicamente correto o que era precisar ganhar a revolução não ser aí outros a ganhar a revolução. E por isso é que eu digo que o que se fez na Madeira foi uma revolução tranquila. O antigo presidente do governo regional da Madeira que admite igualmente não ter percebido a celebração do líder do PSD Luís Montenegro e afirmou que estas foram as eleições em que todos os partidos perderam Alberto João Jardim assume que entendeu o discurso de Miguel Albuquerque quando disse que não governava a Madeira sem maioria absoluta e por isso não concorda com a ideia de demissão. Dizer que Miguel Albuquerque foi cobarde por não se ter demitido eu não concordo porque eu sempre entendi que o que ele queria dizer quando se falou em demitir era ter um governo de maioria absoluta e que é normal o sistema da Madeira é um sistema parlamentar eu não sei porque é tanto barulho obviamente com o resultado do PSD da coligação não é famoso obviamente mas a verdade é que não há solução governativa neste momento sem o PSD muito menos estou a perceber o Montenegro costa zero e acha portanto que Luís Montenegro veio aqui festejar uma vitória que não é sua o que achou da sua ação? Não festejou coisa nenhuma porque não houve vitória isto foi as eleições em que todos perderam não foi um discurso feliz não ponho o problema de honestidade porque eu conheço pessoalmente o Montenegro e tenho um grande respeito por considero uma pessoa intelectualmente honesta vamos ser muito francos agora está a demonstrar ainda ser muito caloido uma entrevista uma entrevista cedida por Alberto João Jardim ao Jornal Público o PSD de Miguel Albuquerque que segurou a Madeira nas eleições regionais de domingo mas agora terá de lidar com o raspanete do Tribunal de Contas que arrasa a falta de controle da despesa por parte do Executivo Regional num documento de avaliação aos últimos anos de governação no arquipélago nos últimos anos a instituição liderada pelo juiz conselheiro José Tavares identificou em vários relatórios contratos ilegais uso abusivo de ajustes diretos falta de fiscalização na atribuição de apoios a empresas e a instituições de solidariedade e investimento público em empresas que acumulam prejuízos de milhões de euros tendo em conta o elevado nível da dívida regional o estudo do Tribunal de Contas visa ajudar o Governo de Coligação saído das eleições regionais a corrigir e a melhorar uma série de procedimentos é a primeira vez que no início de uma legislatura na região autónoma da Madara o Tribunal de Contas dá o seu contributo à Assembleia Legislativa e ao Governo Regional num documento atual útil e construtivo para a boa gestão e a sustentabilidade das finanças públicas destaca o Tribunal de Contas no comunicado que acompanha o relatório praticamente duas semanas depois de a TSF ter avançado em primeira mão com os lucros obtidos pela Ryanair durante o primeiro ano e meio de operação na Madara numa verba que rondou aproximadamente 5 milhões de euros eis que a Low Cost toma decisões após esse balanço e com reflexos já neste inverno IATA de forma sucinta das dez rotas anunciadas no momento em que instalou a base em Santa Cruz a transportadora irlandesa deixará cair uma a partir do dia 5 de novembro será a Marsalha destino que significa para o aeroporto da Madeira duas frequências semanais quem avança com a informação é Pedro Castro consultor em estratégia comercial para a aviação turismo e aeroportos é exatamente o inverno IATA a Ryanair está sempre de olho até porque ela tem uma visão muito pragmática da sua frota cada avião para a Ryanair é um ativo é um pouco como se nós tivéssemos ações em bolsa e compramos e vendemos muito rapidamente consoante as tendências no fundo a Ryanair olha para os seus aviões dessa forma como eles veem que podem voar com os seus aviões por toda a Europa e têm bases em países muito diferentes e podem o avião que está hoje aqui podem colocá-lo noutro lugar eles olham para a tendência do mercado e veem onde é que este ativo me rende mais às vezes até pode acontecer que a própria rota em si esta especificamente Funchal Marsella não desce prejuízo não é preciso mas há ali outra oportunidade em que o lucro é maior e isso pode ser mais interessante portanto este olhar muito digamos pragmático da aviação nós não estamos acostumados porque estamos mais habituados a pensar na aviação como as companhias de bandeira como companhias agarradas a um determinado aeroporto ou a um determinado país quando a Ryanair de facto não tem esse apego mesmo com apoios de governo regional e governo da república a companhia pode simplesmente tomar estas decisões pois bem o especialista lembra que estes géneros de situações estão geralmente salvaguardadas este tipo de situações normalmente estão contratualmente fixas e eventualmente existem penalidades ou existem deveres direitos e deveres de ambas as partes seja por exemplo eu posso aqui imaginar vários cenários se a Ryanair por exemplo cancelar uma rota sem substituir o subsídio ser ajustado até porque o subsídio pode até estar a ser feito a nível de passageiro embarcado ou desembarcado então isso tem uma repercussão imediata pode também acontecer enfim o abandono total e isso ter uma consequência uma penalidade eu não conheço o contrato não conheço as condições contratuais mas noutras circunstâncias em que estive envolvido essas questões estão protegidas justamente com condições contratuais portanto não acho que haja aqui o risco de o governo regional estar a pagar por algo que não está a receber se há uma coisa que estes contratos são são muito concretos muitas vezes como estava a dizer são subsídios por passageiro embarcado desembarcado portanto até pode ter o avião mas se o avião está vazio também não recebe subsídio convidámos igualmente Pedro Castro a comentar as novas ligações diretas a partir do próximo verão entre a Madeira e os aeroportos de Boston e Toronto a primeira reação não poderia ser mais honesta olha a mim parece-me sobretudo péssimos horários não sei se reparou mas os horários para qualquer desses voos é que tem uma partida às seis da manhã do Fonchal para esses destinos e tem chegada próximo da meia-noite o que é que isto significa em termos do turista não é? o turista vai ter de pagar duas noites de hotel sem aproveitar o destino que é a noite do hotel da chegada portanto eu chego à Madeira perto da meia-noite independentemente de na minha cabeça ainda não ser meia-noite ser menos cinco horas mas a verdade é que chego ao destino perto da meia-noite e portanto tenho que pagar uma noite de hotel e no regresso eu tenho o voo às seis da manhã portanto tenho que sair do hotel pelas quatro três da manhã mas tenho que pagar mais uma noite adicional portanto isto tendo em conta que o alvo destes voos não são digamos imigrantes madeirenses nessas zonas não é? portanto estamos a focar sobretudo no turista na operação turística isto são coisas que eles na operação turística imediatamente olham A Madeira que vai passar a contar com ligações diretas no verão de 2024 com os aeroportos de Boston e Toronto o governo regional da Madeira através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura contratou na última sexta-feira os serviços para a execução do espetáculo de fogo de artifício para as festas de passagem do ano na região como habitual o espetáculo pirotécnico para o fim de ano foi adjudicado a Macedos Pirotecnia por ajuste direto o investimento é de 1 milhão e 100 mil euros aos quais acrescerá o IVA à taxa alugar-la em vigor valor semelhante ao despendido no ano passado para a edição deste ano estão previstos 8 minutos de fogo de artifício lançados a partir de um total de 59 postos menos 2 do que em 2022 57 no Funchal e 2 no Porto Santo a Macedos Pirotecnia tem sido a empresa responsável pelos espetáculos da passagem de ano desde 2013 à exceção de 2020 ano em que os serviços foram contratados a Henrique Costa e Filhos no desporto em entrevista ao programa marítimo na TSF Lucas Silva mostra-se feliz com o momento de forma que atravessa com 3 golos em 7 jogos desde que chegou à equipa a Verde Rubra o avançado brasileiro acredita que a equipa tem evoluído estou muito feliz com esse início acho que me preparei bastante para isso e viemos também me preparando bastante acho que a equipe tem como o Mister vem falando vem cada jogo evoluindo cada vez mais e é sempre importante marcar golos e também ajudar a equipe que é o mais importante que o coletivo é mais importante que o individual trabalho muito para isso para ajudar a equipe seja com golos seja com assistência seja com desequilíbrios no último terço do campo que faz parte do extremo ali mas como te falei é só o início temos que ter pés no chão agora também sabemos que estamos num bom caminho mas também é continuar trabalhando para ter essa sequência e que eu possa ajudar ainda mais o Marítimo Lucas Silva que fez também a divisão ao próximo embate a contar para a segunda liga este fim de semana diante da sua ex-equipa eu estava falando com o Samu o Samu também que esteve lá o ano passado comigo vai ser um jogo especial vai ser um jogo muito especial até porque eu tenho muitos amigos lá ainda que ficaram lá no clube tenho muitos amigos do clube em si lá também da parte da fisioterapia enfim fiz muitas amizades lá vai ser um jogo especial conversa até com os amigos meus falando que sábado eles vêm para cá e tal enfim brincadeiras assim sadias enfim vai ser um jogo que vai ser um jogo muito difícil a equipe deles tem muita qualidade também mas espero ganhar quero ganhar deles quero sair com os três pontos acho que é uma equipe que costuma sempre ter muita posse de bola ter muito controle do jogo acho que a gente tem que salientar isso o Mister também já durante a semana vai nos passar melhor o que temos que fazer o que temos que anular da equipe deles mas acredito que vendo alguns jogos e assim avaliando acho que é uma equipe que não gosta de jogar sem a bola então temos que sermos intensos e pressionar alto para que a gente possa ferir eles na zona ofensiva o Marítimo que recebe o Mafra este sábado nos Barreiros às duas da tarde em jogo da sexta jornada da segunda liga pode ouvir a entrevista de Lucas Silva na íntegra dentro de instantes aqui na antena da TSF Madara da TSF Madara